Fala galera, tudo bom com vocês? Feliz 2024, estamos aqui já para um veredito, vamos falar aqui de Sociedade da Neve e tem aqui junto comigo Mari Canizares e João Jedi. Tudo bom com vocês? Tudo bom, né? Tudo bom, mas esse filme deixou tudo mal, velho, porque o que bateu nesse filme, além do avião? Nevou, hein, né? Nevou, nevou, nevou. Lá nos antes também! Tá frio, tá frio, tá frio. Mas pô, do jeito que você fala parece que o filme é ruim, filmão. Não, filmaço, filmaço, já vamos tirar isso da frente, né? Vamos tirar isso da frente. Pode inclusive ir para o Oscar, certo? Exatamente, tá na shortlist dos filmes internacionais ali, tem chance de entrar, a gente não sabe ainda, mas assim, na minha humilde opinião, tem razão para estar ali no final. É, uma boa aposta da Netflix aí para o Oscar e por mim, bota todas as fichas, porque merece, é um filmão mesmo. É, no Goya, que é o filme, o principal prêmio da Espanha para o cinema, ele está, cara, em todas as categorias ali. Isso com certeza conta. Vamos lá então discutir Sociedade da América! Ele é a adaptação de um livro-reportagem, né, do Pablo Vierci, que narra basicamente os eventos de um trágico acidente aéreo que aconteceu ali em 1970, mais ou menos, 72, com um avião do uruguaio que estava levando um time de rugby. Até nessa premissa já lembra um pouquinho, tipo, Yellow Jackets, mas é tipo... O jeito que o filme se desenrola, eu acho bem diferente, ele é bem... uau, ele é bem impactante. Eu acho que é o jeito que eu descreveria em uma palavra, assim. Não são super-heróis, são heróis de outras formas. Que não usam capa, né? É, pelo amor de Deus, o que esses caras passaram, assim, é brincadeira. Inclusive, por isso, eu acho que se você tem, assim, medo de avião, não é uma boa assistir esse filme, não. Passa, passa longe. É, nem um pouco, porque a cena da queda de avião, né, é uma das cenas mais... Você falou impactante, o filme impactante. Realmente é, porque o impacto da queda... Literalmente. Tudo, é, literalmente, todo o impacto, toda a cena que mostra os sobreviventes passando pelos perrengues, os closes ali, mostrando a cara deles e o que eles estão sentindo, faz a gente sentir também tudo o que eles sofreram. E isso é também literal, porque até mesmo os atores foram, entre aspas, forçados a algumas situações de fome e de frio, pra que eles pudessem colocar nas interpretações deles esse sentimento ali. E, rapaz, foi tudo muito bem representado. O diretor, que é o J.A. Bayona, né? Sim. Que fez o Impossível, né? Ele fez o Jurassic World, o Orfanato. Então, eu achei que ele mandou bem, porque a gente se sente na pele dos caras, sabe? Eu fiquei com frio assistindo o filme? Imagina eles ali. Só dando um contexto também sobre a cagada, né? A cagada foi do piloto, do copiloto, ajudado ali pela própria condição climática que estava acontecendo naquele lugar. Eles explicam, no momento, logo antes do acidente, explicam o que eles estão fazendo. Eles saíram do Uruguai, tiveram que fazer uma parada, vão atravessar a cordilheira e depois subir de novo em direção ao Chile, para onde eles iam jogar. Eles iam fazer um jogo de rugby lá. Eles tinham fretado esse avião da Força Aérea Uruguaia. E um avião, penso que a gente está em 1972, e era um avião que ele voava. Isso eu estava vendo depois. É um avião que ele voava com o bico um pouquinho mais para cima e a cauda um pouco mais baixa. Por isso que, na hora do acidente, ele está tentando puxar e a cauda é a primeira coisa que bate na montanha, vai para trás. A galera que estava atrás já era. E o avião, o piloto, na hora que eles conseguem achar o piloto, ele fala o nome da cidade. Ele achava que ele estava já pertinho da cidade chilena. Só que, na verdade, eles tinham se perdido no meio das cordilheiras. Eles estavam longe para um caralho. Então, assim, tudo isso junto, os caras ficaram 72 dias perdidos na neve. Sem comida, sem bebida, sem condição alguma. Eles estavam no meio da montanha, no meio dos Andes. E conseguiram sobreviver. 12 deles, se eu não me engano. 16. Eu acho até importante ressaltar que foram, assim, a gente tem um punhado de sobreviventes, mas a grande maioria deles tinha 20 e poucos anos. A gente teve vítimas com 18 anos. Eram pessoas muito novas, sem muita experiência. Alguns estavam fazendo medicina, alguns tinham alguns conhecimentos técnicos específicos que ajudaram muito. Mas, ainda assim, era todo mundo início de formação. Ninguém tinha, eu acho que até cabeça. Não que alguém tenha cabeça para lidar com um tipo de tragédia desse. Mas, assim, de tipo maturidade mesmo para se organizar e montar uma coisa. Foi um trabalho de time mesmo muito específico. E isso é bem bonito de assistir. É muito interessante você falar isso porque, justamente, esse grupo é formado. Tipo, tem lá o médico, tem o advogado, tem um que é meio filósofo e tal. Tipo, tudo isso vai levando às questões que eles se colocam. Um ou outro, né? E vão formando o caráter e, tipo, as decisões que eles tomam. Tudo isso, justamente, por cada um que está ali, né? Reunido. E tem umas decisões que são, cara, decisões de sobrevivência. É, total. Que eles têm que tomar ali. A gente estava até conversando, né? Antes, sobre a questão de, assim, para quem não sabe, para sobreviver, eles tiveram que consumir antropofagicamente outros passageiros que morreram, né? E isso, inclusive, era decidido ali entre eles. O filme retrata bastante essa discussão. E também retrata muito dos passageiros, né? Dos sobreviventes que estavam em condições, assim, feridos, né? Estavam mais baqueados, por assim dizer. Que se prestavam a dizer, ó, se eu morrer, se acontecer alguma coisa comigo, pode, enfim, pode usar o meu corpo, pode se alimentar para vocês poderem sobreviver. E é muito forte isso. Essa discussão ética que eles têm ali é foda. Nossa, é pesadíssimo. Eu estava fazendo isso comendo um hambúrguer. Tipo, eu tinha que parar. Sério. Eu peguei, dei um pause, voltei para o meu hambúrguer ali, comi, depois eu voltei, sabe? Nossa ideia, mano. Não, assim, eu estava juntando, porra. O timing foi péssimo para você. Nossa, mano. Você ia pegar o avião e eu estava juntando. Pois é, velho. Jamais assista esse filme se você for para o aeroporto. Eu ia para o aeroporto, tipo, três horas depois que eu terminei de ver o filme. E foi uma experiência péssima eu entrar no avião depois de ter assistido esse filme, porque eu me benzi duas, três vezes para pousar em Congonhas. Foi puxado. Foi puxado mesmo. Mas todo esse dilema ético deles terem que consumir a carne dos companheiros e companheiras é muito forte e levantou diversas questões até por fora. Fora mesmo depois, na história real, que eles foram questionados pela justiça, por eles terem feito isso. E o filme também mostra eles discutindo, poxa, mas por que é errado a gente consumir, a gente comer carne para poder sobreviver? Porque a gente está em condições que não tem nada. A gente precisa lutar pela nossa vida. Até onde é errado a gente fazer isso? É que tinham amigos, tinham parentes ali junto. Então tem essa carga também emocional, né? De você conhecer as pessoas. Basicamente era um grupo de amigos que estava reunido. É, e eu acho interessante como o J.A. Bayona trabalha isso no filme, porque eu vejo que é uma história que ele trabalha dois pontos. Tem um lado humano, no sentido tipo humano contra a natureza, e você vê isso muito expresso nos planos amplos que ele tem, tipo as figurinhas pequenininhas andando naquele monte de neve. É uma coisa que é claustrofóbica, embora seja tão amplo o espaço. É assim, você estava falando de se sentir no lugar, eu acho que passa muito por isso. É um filme também cheio de textura. Então conforme vão passando os dias, eles vão ficando mais sujos. Você vai vendo a pele, a sujeira acumulando. Queimando, né? O sangue, ele se queima. Então é muito... Atenção ao detalhe nisso, constrói que você realmente se sinta no lugar para tomar esse tipo de decisão. De você realmente se questionar o que eu faria ali, como eu lidaria com essa situação. Eu teria coragem de fazer certas coisas que eles fazem nesse filme, que eu acho muito interessante. Mas ao mesmo tempo tem uma segunda discussão, que eu esqueci. Que é o do terror. Que tem um lado meio aterrorizante mesmo, né? Que ele trabalha... Que é da onde vem o Bayona, né? É, e ele trabalha isso de um jeito... Meu, eu chorei algumas vezes vendo esse filme. Assim, de sentir as coisas. Eu não estava esperando que fosse ser um filme aterrorizante. Até porque, assim, eu esperava que fosse trágico, mas sempre quando a gente fala de um retrato de filme de... Assim, de crime ou de alguma coisa, sempre tem uma espetacularização. Quase um romantismo na situação. E esse filme não faz isso. Ele, na verdade, te mostra, tipo, foi assim. Mais ou menos, né? Óbvio que tem uma dramatização. Sim, sim, sim. Mas é meio como que foi sem sugar-coated, né? Sem, tipo, dar uma passada de pano. É isso. E aí você realmente fica muito mais... Como é que eu falo? Mais atento, mais, assim, tenso, realmente, conforme a narrativa vai se desenvolvendo. Eu achei, assim, o jeito como ele trabalhou os olhares dos atores... Ele joga muito a câmera na cara das pessoas, né? Principalmente na hora que eles estão dentro do avião, tentando se proteger do fio de menos 30 que estava fazendo. Cara, ele joga a câmera aqui, assim, colado. E, tipo, a galera, meu, derretendo ali. E são momentos que eles não falam nada, né? Confia tudo na performance, realmente, do ator. E isso é muito bom. E muitos eram não-atores, né? Tinha alguns atores desconhecidos, alguns não-atores. Tudo uma galera muito nova, em geral. Ele estava falando... E ele fez essa escolha de elenco muito via Zoom. Então, assim, tipo, tem que confiar nisso ainda. Depois da última fase, aí ele reuniu todo mundo em Buenos Aires. Não, em Montevideo mesmo. Tiveram que fazer quarentena, fazer os testes todos, não sei o quê. Ver teste de química, né? Entre os atores e tal. Mas foi puxado. E ele mesmo, né? Ele foi lá para o lugar onde aconteceu o acidente. Ficou ele com a equipe dele, né? Filmando tudo lá nas montanhas do caralho, ao redor. E depois o filme foi rodado mesmo na Espanha, em Sierra Nevada. Mas é um trabalho que vai além do drama pessoal, quando ele traz justamente esses elementos da natureza. e pelo berço dele, que é o terror, ele traz, cara, uns três momentos ali que você fala, filho da puta que você está fazendo isso, cara. Dá raiva. E aconteceu, tipo, lógico, não aconteceu tudo, mas muitas das coisas que aconteceram ali. Eu estava vendo uma entrevista dele, né? Do Bayona, falando justamente... Que é lógico, pelo cinema, né? Ele está montando um filme. Então, assim, ele tem que abrir mão de certas coisas. Ele falou que tinha coisas melhores, entre aspas, né? Que aconteceram, mas, assim, ele já tinha mostrado isso de um jeito. Se você ficar se repetindo, é igual uma escrita, né? Você está repetindo o que você está falando. Não precisava. Então, tem atuações ali. Tem uma cena que eles estão rimando. Aquilo lá foi uma coisa... Sim, muito legal. Aquilo não aconteceu de verdade. Era uma coisa que apareceu no ensaio dele. Mas é algo que você consegue imaginar que aconteça, porque as pessoas estão ali 72 dias juntos. Tipo, elas estão sofrendo, obviamente, mas no meio da tragédia, você está com um grupo de amigos, você tem algum nível de intimidade. Afinal de contas, vocês estão comendo gente junto. É assim, você... Literalmente, né? É, então. Você realmente... Você cria jeito de você tornar a coisa mais leve. Porque quando é vivo, né? E aí, eu acho essa cena muito importante, para a gente lembrar que são jovens, que são pessoas... Porque a gente vai vendo eles cada vez mais endurecerem com as condições. É muito frio. Eles vão enfrentando tempos cada vez piores. Tem tempestade, não tem comida. Assim, vai tudo acontecendo. E aí, é um momento de leveza que você fala... Ah, não, é verdade. São jovens. São quase crianças. Tipo, é muito doido ver isso. E eu acho que o Bayona foi muito feliz também em poder contar com algumas entrevistas com os sobreviventes. O próprio livro também é narrado com o suporte de um dos sobreviventes, que, se não me engano, foi o Roberto, que era o médico que foi, né? Foi um dos dois que foi caminhando até achar o vilarejo para poder resgatar o pessoal. E o Roberto descrevia muito bem todas as lembranças dele da queda do avião. Então, tudo que a gente viu ali na queda do avião que o Bayona encenou foi justamente da lembrança do Roberto muito vívida. E ele conseguiu passar isso de uma maneira tão vívida para a gente que a gente sente a queda, a gente sente o impacto, a gente sente o desespero, a gente sente o terror dessa galera. E toda a química também dos atores era muito necessária porque a gente acaba se sentindo também parte da tripulação. A gente está junto com eles nisso, a gente está junto com eles nesse dilema. E, Forlândia, você tinha mencionado deles serem heróis. Tipo, é algo até muito questionável, né? Eles se questionam sobre eles serem heróis porque que heroísmo é esse deles estarem apenas tentando sobreviver? Todas essas discussões que o filme traz acaba deixando a gente muito mais imerso nas discussões. E, em particular, eu me conectei muito porque eu sou um grande fã de filme de desastre. Eu gosto muito de... É, olha só o drama. E eu, em particular, lembrei muito de Lost assistindo o filme. Eu sou muito fã de Lost. Então, todas as vezes que eu via eles sofrendo ali, a cauda do avião se partindo, me lembrou muito Lost, claro. São memórias afetivas que eu tenho com a série. Mas aí isso puxou um pouco para a trilha sonora também. Só um parêntese, a série que é boa, certo? Até o final. Exatamente. O final de Lost é bom. Só para fechar as parênteses. Muito bem. Obrigado, Forlani. É bom a gente deixar isso aqui. Então, me lembrou muito Lost. E até na trilha sonora, eu estava assistindo o filme, ouvindo uns toquezinhos de piano, enfim, para dar dramaticidade, em alguns momentos que eles estão ali escalando os Andes. E pensando, caramba, parece a trilha sonora de Lost. Nossa, eles tiveram essa audácia mesmo de chegar e só porque era um acidente de avião encenar isso lá e botar uma trilha sonora super parecida. E qual não foi a minha surpresa que o compositor do filme é o Michael Giacchino, que é o compositor de Lost e também de Up, ganhando do Oscar e tal. Então, meu coração ficou quentinho, mais quentinho do que aquele frio ali dos Andes, depois de saber disso. Só uma coisa desse, já que você falou que você gosta de filmes de desastre, o Bayona tinha feito já o Impossível, e o livro saiu quando ele estava pesquisando para fazer o Impossível, e ele achou o livro, pegou o livro nesse momento e não conseguia parar, porque ele estava justamente vendo outros desastres que tinham acontecido, alguma coisa que ele podia usar no filme que ele ia fazer em seguida. E ele ficou com esse livro quase 20 anos, até ele conseguir filmar, conseguir a grana agora para fazer, porque ele queria fazer um filme, isso que a gente estava falando, sem grandes atores, então é muito mais difícil você conseguir a grana quando você está querendo fazer um filme desses. E a Netflix que chegou no final e falou, beleza, vai lá. É, não, e eu acho que deu um dinheiro bom também para a gente sentir o avião, dos destroços, de absolutamente tudo. Mas uma coisa que eu acho muito legal que ele fez também nessa jornada é ele tomou o tempo, ele fez escolhas, obviamente do que retratar ou não, mas são duas horas e meia que você sente o peso dos setenta e tantos dias que eles passaram. Então ele não, ele é muito objetivo no sentido de retratar o homem contra a natureza e contra a própria natureza, a humanidade dessas pessoas e conforme ela, sem romantizar, como ela vai se apequenando, do tipo, o menino acha um chocolate, ele quer comer com a embalagem, que se foda. Pelo amor de Deus, é um chocolate. Então ele toma o tempo para você acompanhar. Então a cada passo, a cada perda, você sente. E aí aparece o nome das vítimas. Sim, isso é. E a idade. E aí você é lembrado que isso não é um filme. Isso é um fato. Quer dizer, isso é um filme, mas retratando uma história real. Que as pessoas perderam, que as famílias foram deixadas para trás. E a romantização vem só mais no final quando eles encontram a imprensa. Quando as pessoas começam a reagir. Aí dão um bebê para eles se benzerem. Dão as coisas. Eles não se veem como heróis porque eles são sobreviventes. Isso é uma coisa muito doida, né? Quando você passa por uma situação trágica que as pessoas elas te colocam nesse lugar, né? Porque realmente você imaginar um humano passar por uma situação tão agravante é surreal. Mas eu acho interessante isso como o filme não colocam ele como heróis em nenhum momento. Quem faz esse julgamento vem de fora. Eu achei bom isso. O protagonismo, inclusive, não existe um protagonismo definido ali, né? É até difícil você saber quem são os personagens que estão ali e tal porque é muita gente. E o Bayona fala isso também. Ele teve contato com várias pessoas e ele foi filtrando, né? Porque cada um falava do seu ponto de vista o que tinha acontecido, né? Eu fiz isso, 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 isso. Eu sou o protagonista da história. Eu sou o herói de tudo, não sei o quê. Daí que ele pegava ele e os roteiristas eles pegavam e iam listando. Ah, tá. O que aconteceu? Aconteceu isso, 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 isso. O que tinha pelo menos três pessoas confirmando e falavam, ah, beleza, isso aqui aconteceu de verdade e foi assim. Outras coisas, assim, hum, talvez não tenha sido muito isso, né? Não, e também não dá pra confiar 100% no relato das pessoas porque imagina, tipo, nas condições que eles estavam a cabeça vai também... Mas eu gostei que... Só complementar, o próprio lance da antropofagia, tipo, é algo que tem bloqueio na cabeça dessas pessoas, né? Lógico. A quantidade de trauma que isso gera, né? Exato, exato. E apesar de não haver um protagonista, né? Eu, assim, não posso dizer que eu gostei muito disso porque acho que gostar num filme tão pesado como esse é uma palavra até equivocada. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele escolheu dar a voz de uma pessoa morta, né? Que o filme, ele é muito bem narrado pelo Numa. E não só morta, né? Um cara de fora. De fora. Ele não era do time, ele tava indo ali de alegre. É, ele só ia se divertir no Chile com a galera e ele acaba sendo uma das vítimas e a voz da narração da locução off aí do filme é dele. Então é como se ele estivesse dando voz aos mortos, né? Ele conta a história dos sobreviventes, mas os mortos também merecem ter uma voz que é o do Numa. É, é. Voltando ao lance dos heróis mais uma vez, nessa entrevista ele fala bastante disso também, que assim, muitos dos heróis são justamente esses que não voltaram. porque acabou que eles estando ali eles ajudaram as pessoas a sobreviver. Quantos ovos a gente vai dar pra esse filme? Eu posso começar se vocês quiserem porque assim, não é o tipo de filme que eu gosto, não é o tipo de filme que eu vou atrás, me deixa muito incomodado, gosto, assim, eu acho que tem muitas coisas legais ali que acontecem no filme e tudo mais, tecnicamente ele é muito legal, mas pra mim é um filme três, é um bom filme, porque é isso, é um gosto pessoal, não é uma coisa que eu vou atrás, então pra mim três ovos aí pra... Eu ia falar Sociedade do Anel, não é Sociedade dos Petas Bordos. Ah, não, três, três ovos tá bom aí, vai. Olha, eu vou ser um pouco mais generosa, mas pelo mesmo motivo, porque não é o meu tipo de filme, eu não gosto de filme de tragédia justamente por essa romantização, acho que transformar um fato trágico em espetáculo me incomoda assim no nível pessoal mesmo, mas a maneira como o Bayona constrói essa história, como ele dá protagonismo pra essas pessoas, momentos assim, por mais que você não consiga identificar quem é, você sabe as atitudes, o que eles fazem, né, tem mais valor, a maneira como ele retrata a natureza, tudo, o jeito como ele cria uma experiência imersiva, me afetou emocionalmente de uma forma que eu não tava prevendo, eu não vi isso vindo, o que eu chorei de verdade, de desespero, assim, de não conseguir me imaginar nessa situação, foi, assim, foi surreal, então por isso eu dou quatro ovos, eu acho que é uma experiência, assim, tem muito respeito envolvido, é um projeto que foi pensado, não é uma tragédia pela tragédia, eu acho que tem um valor, assim, como experiência cinematográfica muito grande, mas como trabalho também de memória, bem interessante. Total. Eu acho que a humanização é o mais importante desse filme, porque apesar dele ser um filme desastre, desastre pelo desastre, eu sou cria do Titanic, foi o meu primeiro filme desastre que eu assisti na infância, que me fez pesquisar mais da história do navio e tal, então eu também gosto muito de história, de história de superação, para além de romantização, porque realmente acho que esses sobreviventes eles não merecem uma romantização, mas como eles pedem, eles merecem que a história deles seja contada, que a gente conheça essa história, e eu achei que foi muito bem contada pelo Bayona, eu achei que a gente sentiu muito tudo o que eles passaram e se questionou também, como você falou, Mário, a gente se questiona o que a gente faria nessa situação, como a gente estaria vivendo nisso, e outra coisa que eu gostei muito, que me chamou muito a atenção, foi que os Andes também são um personagem, né? Ah, sim! Eu acabei não falando isso, mas os Andes são um personagem, eles são um monstro que está ali em volta desses sobreviventes, sugando eles desde o início, e tudo isso que a gente sentiu, tudo o que eu senti vendo o filme, vendo esses, esse protagonismo dividido, mas ao mesmo tempo humanizando cada um dos sobreviventes e também dos mortos, me puxou e me afetou muito também, e eu estou contigo, velho, eu dou quatro ovos aqui para a sociedade da neve, porque, rapaz, eu fui pegar o voo, puxado ali, viu, na sala de embarque eu já estava rezando, então merece. Você começa a olhar para cinto de um modo diferente, como que eu faria isso, como eu poderia usar isso? Eu apertei mais o cinto, eu apertei, eu segurei. Até o lance de rezar, mas até isso também é uma parte muito importante no filme, porque era uma universidade católica, então toda a religião deles também é muito... A discussão ética passa pelo lado da religião, é muito doido. Então está aí, Sociedade é Nave, está na Netflix, vai assistir, inclusive, é um dos filmes contados a entrada para o Oscar, é o filme que a Espanha decidiu jogar para o Oscar de filme estrangeiro, pode então aparecer aí na lista, está no Globo de Ouro, então vai lá assistir, depois comenta aí embaixo o que você achou.